Episódio de hoje, Berxêva, a terra dos patriarcas. Viagem na Bíblia, com Clério Crom. Olá, xalão pessoal. Estamos em Berxêva, aqui no sul de Israel. Essa região pertenceu à tribo de Simeão, no extremo sul de Israel. Nós temos um jargão popular no Brasil que diz do Iapoque ao Chuí, nos referindo ao extremo norte do Brasil até o extremo sul. Aqui também, na Bíblia, nós tínhamos um jargão bíblico dos tempos bíblicos que dizia Dedan a Berxêva, ou seja, do sul ao norte, do norte ao sul. Nós estamos agora no extremo sul da Israel bíblica. Qual a importância dessa região? Estou aqui, onde tem um poço, e de fronte de uma cidade antiga do período do ferro, do período israelita, construída aqui nos contornos desse poço. Aqui também, ao lado, nós temos a moderna cidade de Berxêva, nos dias de hoje. Essa região foi conquistada pelo patriarca Abraão. Nós chamamos na Bíblia que Berxêva é a cidade dos patriarcas. Por aqui passou Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos também a história do profeta Elias, que passou por aqui. Nós vemos no tempo de Josué da Conquista, que foi dada essa região para Simeão, para o filho de Jacó, Simeão. Porém, quando Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus, diz o texto que Deus disse para ele ir para uma terra que ele mostraria, uma terra que manava leite e mel. E ele saiu peregrinando, sem saber para onde ia, mas obedecendo a voz do Senhor. O texto hebraico diz, Ler, Lerá, sai de ti mesmo, sai para ti mesmo, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Diz o texto que ele vem peregrinando e chega nessa região. Talvez Abraão pensou em chegar aqui e encontrar uma terra fértil, mas, pelo contrário, essa região é uma região desértica. Estamos aqui no início do deserto, do Negev, ao sul. Então, estamos em uma região desértica aqui. E Abraão, chegando aqui, não tinha água. Ele precisou cavar um poço para tirar água. Diz o texto que, antes disso, ele faz um altar ao Senhor, e aqui oferece sacrifícios ao Senhor. E ele cava esse poço aqui nesse local. Esse local aqui é do período Cananita, ou seja, do período do Bronze, aproximadamente 2 mil antes de Cristo. Esse é um poço de 4 mil anos atrás. Ele tem uma profundidade de 70 metros. Nesse local, Abraão cava esse poço, que passa a se tornar importante, porque a água, onde é um local deserto, a água era a parte mais importante para alimentar os animais, para alimentar as pessoas que aqui viviam. E Abraão passa a crescer e se fortalecer nesse lugar. E diz o texto que, aqui próximos, tínhamos o rei Abimelec, que estava na região dos Filisteus. E Abraão faz um acordo com Abimelec, com esse poço que ele havia construído, e os servos de Abimelec haviam tomado esse poço. Abraão chama Abimelec e separa sete cabras do seu rebanho. E essas sete cabras ele dá para Abimelec, e ambos juram aqui nesse poço que o poço pertencia a Abraão. Por isso diz Gênesis 26, versículo 31, que esse local passa a se chamar Bercheva. Bercheva, da onde vem Ber, poço. Cheva vem de duas raízes hebraicas, para juramento e para sete. O número sete é referente a sete cabras que Abraão separa e dá como juramento. Então é o poço do juramento ou o poço do sete. Até hoje esse nome em Israel, na cidade moderna, se chama Bercheva. Em português nós temos Berseba. Então aqui passa a ser o lugar dos patriarcas na terra santa, na terra de Israel. Nós vemos depois que Abraão teve o seu filho Isaac, e Isaac perguinou também na terra de Gerar, com Abimelec. Ele também constrói poços, e eles tomaram os poços dele. Por fim ele chega também a Bercheva, nos poços do seu pai, que estava soterrado, ele recava novamente o poço, e novamente faz um juramento aqui, passa a se chamar Bercheva novamente. Nós vemos também depois com Jacó, também que Jacó fez aqui um altar e sacrificou o Senhor antes de descer para o Egito. Então a importância também geográfica dessa região, nós sabemos que foi aqui que Agar foi despedida com Ismael. Com Ismael, foi despedida para essa região em direção à Jordânia atual, a região que mais tarde passará a chamar-se Edom. Então foi aqui que Abraão despede Agar e seu filho Ismael, e esse deserto passou-se a chamar deserto de Bercheva. Foi aqui também que Abraão pega o seu filho Isaac, e anda o caminho de três dias nessa direção norte, e chega até a região do Moriá, e Deus disse que lá mostraria um monte onde ele deveria oferecer a Isaac em sacrifício. Esse é o Monte Moriá em Jerusalém, onde mais tarde é construído o primeiro templo e o segundo templo. Está numa distância de três dias daqui para o norte. Foi daqui então que ele sai com Isaac para oferecer em sacrifício, conforme registra Gênesis capítulo 22. Foi aqui também que mais tarde Isaac, quando chega aqui já velho, já estava cego, já não via, e os seus dois filhos, Jacó e Esaú, que lhe abençoa os dois filhos aqui na cidade de Bercheva. Daqui Jacó é enviado para Padã Arã, nessa região norte, para casar-se com uma mulher da família de Isaac. E o seu outro filho, Esaú, vendo que o pai não gostava das mulheres cananeias, ele contrariando a vontade do pai, ele vai para a região de Ismael, de Ismael, que está na região então de Edom, Esaú, que é o local que Esaú passa a habitar, e se chamou Edom e a terra de Esaú, hoje o país da Jordânia. Mais tarde, quando Jacó já havia trabalhado e se tornado forte lá na região de Padã Arã, hoje a moderna Síria, ele desce para encontrar-se, ele sai da casa de Labão, então o seu sogro, e vem descendo com todas as suas posses, seus rebanhos, suas mulheres, pela região da Jordânia, da além do Jordão. Diz o texto que Labão o persegue até Gilead, e lá eles fazem um acordo, eles continuam, ele passa por Manaim, e vai chegar até o Val de Jaboque, onde ele luta com o anjo, isso está acontecendo nessa direção, porque depois ele sabia que tinha que chegar na região sul da atual Jordânia, que era a região de Esaú, seu irmão. Nós sabemos a história que depois de lutar com o anjo, Deus muda o nome dele para Israel, e ele passa então para Edom, ao sul, se encontra com seu irmão, houve as pazes entre ele e seu irmão Esaú, e de lá ele volta para a terra de Canaã, para o lado de cá do Jordão, peregrina nas terras que peregrinou o seu pai Abraão. E nós sabemos na continuação da história, que depois José, um dos seus filhos, é vendido pelos irmãos, e levam ele para o Egito, nessa direção, e mais tarde José cresce no Egito, se desenvolve no Egito, se torna o governador do Egito, o segundo homem mais importante, ou o primeiro homem mais importante, depois do faraó, no Egito. E então, por fim, o faraó manda chamar a família de José, e a família de José que estava habitando nessa região, Jacó e seus irmãos, eles descem aqui a Bercheva, aqui há um juramento, mais uma vez, um sacrifício, Jacó sacrificou o Senhor, e daqui eles descem para o Egito. Então, realmente, aqui é a terra dos patriarcas, essa é a região dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Também a Bíblia menciona que depois da conquista, quando o povo sai do Egito, depois de mais ou menos 400 anos, eles vêm peregrinando, passam um próximo aqui ao sul, vão entrar na terra, o Josué vai conquistar a terra em Jericó, e depois da conquista, essa região é dada, então, para a tribo de Simeão. Mais tarde, no período dos profetas de Israel, nós vamos ver que Elias, que estava lá no Monte Carmelo, ao norte, no extremo norte, fugindo de Jezabel, com medo de Jezabel, diz o texto que ele veio até Bercheva, e aqui ele andou o caminho de um dia no deserto, e ali pediu que Deus o matasse, que Deus o tirasse a vida, ele sentou embaixo de um pé de zimbro, e ali o Senhor aparece para ele, dá comida para ele, ele come, bebe, se fortalece, e Deus diz, o anjo diz para ele, que ele devia continuar caminhando, e ele caminha 40 dias no deserto, e chega até o sul, no extremo sul daqui, onde está o Monte Sinai, e lá o Senhor vai falar com Elias, depois Elias volta, até o fim do ministério dele, com a chamada de Eliseu, mas Elias passou por aqui, por esse lugar também, então, um local muito importante, mas principalmente, nos lembra da história de Abraão. Para finalizar, eu quero lembrar você que Abraão é o pai da fé, ele é o pai, inclusive, das três maiores religiões, dos cristãos, dos judeus e dos árabes, dos árabes por Ismael, dos judeus por Isaac, e dos cristãos pela fé. Ele é o pai da fé. Diz o texto que Deus mudou o nome dele, de Avram para Avraam, ou seja, pai de nações, porque de fato, ele seria o pai dos gentios, o pai de muitos povos, não só o povo judeu, o povo árabe, que são filhos de Abraão, mas também os demais povos, seriam chamados filhos de Abraão pela fé. Ele, de fato, é o pai da fé. Por quê? Porque quando Deus fala com Abraão, lá na terra de Urus, caldeus, e o texto em hebraico diz, lech lechá, sai-te de ti mesmo. É uma expressão para a mudança de mente, ou seja, primeiro precisa mudar a nossa mente. Quando nós temos fé, a mudança começa do interior para fora. O lech lechá é sai-te de ti mesmo, essa expressão hebraica, ou seja, muda a tua forma de ver o mundo. Ele vivia no meio de um contexto pagão, lá, e Deus, ele não concordando com aquilo, com os idos que o seu pai tera, construíra, mas ele creu no impossível, creu no invisível, creu no Deus criador, e por isso ele é chamado o pai da fé. Ele vem para essa região, chega aqui tudo deserto, mas a fé não é só nós esperar que Deus faça tudo por nós, a fé é nós fazer a nossa parte, e Deus colabora com a dele. Ele chegou aqui, quem sabe ele esperava um paraíso, mas chegou num lugar desértico, aqui ele teve que cavar e se pôs, fazer a parte dele, Deus deu água, e diz o texto que Deus abençoou Abraão. Eles estavam nessa região, quando Ló, sobrinho dele, olhou para as campinas, aqui na direção do Mar Morto, olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, que era uma região muito fértil, e Abraão então despediu o seu sobrinho Ló, vemos que Ló estava olhando pelos seus olhos, pela aparência, mas Abraão depois que despediu Ló, diz o texto que Deus aparece para ele e diz, olha para o sul, olha para o norte, olha para o ocidente e para o oriente de onde está. Vemos aqui toda uma terra deserta nesse lugar, e ele diz, essa terra darei a ti e a teus descendentes, e te abençoarei e multiplicarei a tua semente. Abraão, ele não ficou pela vista, mas Abraão, ele ficou pela fé, pelo aquilo que sai do interior do coração. Essa é a mensagem para nós, não importa se você está num lugar que não é, aparentemente, um lugar abençoado, mas se tu está com o Deus da benção, se tu tem a fé de Abraão, a fé no Deus de Abraão, ele vai abençoar nós onde nós estivemos, porque é nós que abençoamos onde nós estamos. Então se nós temos fé, nós podemos crer no Deus invisível, e nós hoje aqui, depois de praticamente 4 mil anos, estamos aqui nesse lugar, lembrando essa história maravilhosa, e o mesmo Deus de Abraão que apareceu para ele, está conosco hoje pela fé, podemos segui-lo, podemos confiar nele, e podemos, assim como Abraão, creu no invisível pela fé, nós também cremos nesse Deus, e mesmo estando num lugar deserto, muitas vezes, passando pelo deserto, sabemos que ele está conosco, e temos certeza que nós podemos confiá-lo e ir até o fim. Assim encerramos aqui hoje, a nossa jornada bíblica, aqui em Bercheva, e convidamos para embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. Sion Torte leva a conhecer os lugares sagrados, das páginas da bíblia entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens Sion Tour o seu sonho é o nosso também